Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais vídeo aqui no canal do narratório da vida, sou eu, Caio. O vídeo de hoje é uma autoajuda, não é bem autoajuda, mas é autoajuda, porque eu tô dando aula de coach hoje, tá? Mas assim, só por coisa leve, nada assim de levar a sério, quer dizer, Sabe aqueles caras que escrevem aqueles livros lá, com estratégias e tal, e tal, e tal, e tal, pra um monte de coisinha, né, de eventos na tua vida, e caminhos, estratégias, e blá, 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 blá. Vou fazer uma coisa meio paralela a isso, de acordo com a experiência da minha vida, e explicar pra vocês o porquê e o como funciona a estratégia, tá? E ela é uma estratégia totalmente, aí tem um procedimento mental também, psicológico, pra você efetivá-la. Então, explica, é, a ANTA aqui, e aí é culpa minha, falando da minha vida mesmo, é, numa bela de uma, começou a inscrição de atribuição de aula, não é inscrição apenas, nada de atribuição ainda, é só inscrever-se, daí tem as pontuações e tal, e a ANTA aqui, clicou sem querer no aceite, por que foi sem querer? Porque tava ali no celular e tal, o negócio aí, foi sair da tela e veio sair da tela por cima e saí por baixo. Aí eu me inscrevi. Aí eu me inscrevi com a pontuação errada. E aí, quando você comete um erro inocente, um erro honesto, você, logicamente, aceita, né, que você cometeu um erro, xinga a si mesmo, olha pra frente, e segue a vida, né? Se caso esse erro tiver algum outro tipo de argumentação, aí tá o ponto. Se for um erro onde você vê que tem injustiça no procedimento, você, sabendo que vai perder, mesmo sabendo que vai perder, sem esperança nenhuma, você argumenta. Isso não é querer ser chato, é querer entender o contexto. Então, nesse caso aqui, já que a pessoa cometeu um erro, podia ter ali uma tela ou outra, de, tipo, de defesa de pessoas ansiosas, por assim dizer. E tivesse ali um bloqueio, tem certeza de que vai confirmar, tal e tal e tal, explicitando, né? E de acordo com a regra, bem explícita a regra, tipo, se você aceitar, não pode mais voltar atrás e acabou o mundo. Tem que estar na tua cara isso, um aviso vermelho na tua fuça, tá? Explicando toda a situação ali, e se você fizer, vai dar shabu. Uma vez que não tem isso, você é conduzido ao erro, e aí você vai dar uma dissolvidinha no seu erro. Por que uma dissolvidinha? Porque, em certos contextos, é preciso um chamariz mais forte, uma faixa vermelha, é tipo faixa de trânsito, um sinal forte pra você ter atenção. Naquele caso, não tem. Uma outra característica típica de aceites, assim, é tipo assim, qual o problema de você remeter recursos depois de aceitar? Ah, minha pontaçada é errada, vi agora. Por que não pode fazer recursos depois que você aceitar? É desumano, simplesmente é totalmente são, justo, ético, decente, e uma pessoa que uma vez que deu um aceite, de algum modo tem uma alternativa de remeter um diálogo, uma interlocução e talvez uma modificação, assim, uma... Uma requisição, uma requisição de uma avaliação, de uma outra avaliação. Tipo, quando um aluno entrega um trabalho, e a gente pode fazer isso, ele entrega o trabalho e ganha uma nota baixa. Aí ele tem a recuperação. Ou ele tem uma nota substitutiva. Ou ele tem uma oportunidade de, às vezes, revisar o conteúdo, nem sempre, né? Mas de argumentar e ver ali, dentre o conteúdo que ele entregou, se tem alguma coisa que aumente a nota. Você pode debater com o professor, na faculdade tinha isso. Você vai com o trabalho em mãos, vai com o argumento pronto e fala, olha, você me deu nota X. E aí você explica o trabalho e debate com o professor. Eu queria que você pudesse, se possível, aumentar um pouco a minha nota. E essa abertura é a abertura que eu tenho como professor. Se o aluno chegar em mim e falar, olha, professor, minha nota está do tal jeito. E teve várias vezes que chegou assim, ah, professor, minha nota está vermelha. Eu olhei, caramba, não lancei sua nota, lancei errado. No mês que vem, sua nota é automática. Ou depois eu corrijo, perdão, foi sem querer e tal. Porque a gente erra, né? A gente, como professor, erra. A gente, como autoridade, erra. Então, não dá para você tratar friamente. Então, tem que ter uma zona de recurso, onde você clica no recurso, argumente, e a sua argumentação vai ser considerada. Não vai ser, tipo assim, burocrata, negativo. Você já fez? Tchau, vai embora. Esse é um contexto. Então, uma dica de pessoa chata, de perseverança intromissiva, é sempre, sempre, sempre seja ativo e sem força de vontade, sem nenhuma expectativa, você tem que remeter recurso. Mesmo que você saiba que vai perder, não interessa. Você vai remeter recurso. Qualquer coisa que você vê que deu problema foi culpa sua, mas, mesmo assim, tem ali uma margem, remete recurso. Esse é um cenário, digamos, de erro inocente. E aí, até é justificável que não tenha um recurso concedido e seja, a palavra certa, é indeferido, né? É indeferido você ficar com a mutuação, paciência, aceita, respira, vai para frente. Mas tem que tentar. Sempre tem que tentar. Aí você tem que tentar nas várias instâncias possíveis. Enquanto você não estiver cometendo um equívoco, um crime, um excesso, um assédio moral, uma posição agressiva, enquanto tiver burocracia, enquanto tiver trâmites a serem efetivados, você vai ter que pôr nos trâmites. Ah, é Ministério Público, Ministério Público. Ah, é ouvidoria, é ouvidoria. Ah, é, sei lá, um local específico para você remeter recurso de tal secretaria. Remete recurso em tal local. Argumentando, colocando prova, colocando print, colocando tudo o que você pode. Do melhor modo possível. Sendo sincero também. Não tem que mentir para tentar ter privilégio, não. Você vai lá e fala, ó, aconteceu tal e tal coisa, eu estou pleiteando de tal e tal modo. Se a regra for absoluta, você cai de pé. Entendeu? Você cai de cabeça erguida. Você vai perder, mas está de cabeça erguida porque você tentou. Essa é uma dica. Sempre tente. Ah, eu tenho uma baixa autoestima, vou entrar em depressão, vou entrar em ansiedade. Sim, eu também. Ah, eu cometi um erro. Sim, você cometeu um erro. Eu também cometi um erro. Mas aceito o erro e bola para frente. Isso é coach, tá? Aí uma outra coisa que é assim, chata pra caramba. Mas aí é no campo da injustiça. Quando você não tem ali uma situação de temperatura e pressão normais. Uma situação normal. Onde, por exemplo, você vai lá, comete um erro. Seu erro é patente. Tem que ser validado como erro. Mas ele é dissolvido num contexto. Esse contexto, por exemplo, pode ser um caos generalizado no sistema. Onde as pontuações estão todas erradas. Ou talvez algum tipo de pontuação, um tanto não clara ou não descrita de maneira... Ou uma nova, um novo acontecimento ao qual você não esteja acostumado. Que não tenha literalmente um documento ali pra você ler. Pra você dar ciência do documento antes de você fazer a inscrição. O documento delimitando todos os procedimentos. Como se fosse uma bula de remédio. Ou aqueles negócios que você não lê mesmo. É aquele esquema que você clica e vai pra frente. Quando você faz um contrato no internet da vida. Facebook. Contrato de rede social. Se eu não lê, você vai pra frente. Clica e já era, né? Responsabilidade tua. Se alguma regra for quebrada por você. Você assinou sem ler. Aí você assume. Tá? Mas nesse caso aqui eu não tive o que ler. Então dissolve o meu erro. Nesse caso aqui a pontuação estava errada de maneira genérica. Generalizada e universal. Então dissolve o meu erro. Porque o erro é universal. O erro é do sistema. O erro é de quem propôs. A inscrição e não do cara. É meu erro também em parte. Mas a dissolução da minha parte. É tamanha que a minha justificativa. Ela ganha credibilidade. Ela ganha... Ela fica crível. Ela fica materializada. Porque o sistema está equivocado. Inúmeras pessoas estão sendo prejudicadas. O sistema não tem essa contramedida pra ansiedade. Esse sistema não tem um documento na tua frente. Pra te esclarecer dos trâmites. Antes de você remeter o aceite. Que deve ser necessário esclarecido. De maneira extremamente pontual. Com uma resolução. Algo assim bem claro. Coisa que não tem. Então isso já é um equívoco do sistema. Que pode ser juridicamente argumentado. Se você colocar ele na justiça. Que é algo que deveria ter. Tipo um cinto de segurança. Ou um... Quando você bate o carro. Um airbag. Pra você não morrer. Isso é necessário. Departamentos burocráticos devem respeitar. A interação com o servidor. Com o interlocutor. Que esteja acessando esse serviço. Então isso já é um bom argumento jurídico. Que logicamente pode também ser indeferido. Pode ser negado. Mas você tem que argumentar. E outra coisa. Uma vez constatada que o erro existe. E uma vez que a própria agência assume o erro. Aí você vai com os dois pés. Se a agência assumiu que cometeu um erro. E não tem como ela negar. Se o erro é tão grotesco. Que ela precisa reformular as datas. Reformular o procedimento. Refazer a normatividade. Refazer tudo o calendário. Que é o caso das inscrições de aula. No caso de 2020... Pra 2025. Você pode com toda a certeza. De que você está no mérito. Porque é o mérito mesmo. É inevitavelmente o mérito. Você cometeu o erro. Cometeu. Mas se o erro está diluído. Ao tal ponto. Ao ponto onde é um erro. Honesto. Honesto. Ao ponto de ser... Ser admitido do recurso. Ser admitido do diálogo. Necessariamente. Necessariamente precisa de diálogo e recurso. E o que você faz pra remeter esse tipo de situação? Primeiro. Você vai em todas as instâncias possíveis. E reclama mais de uma vez. Ao máximo que der. Ah, não dei nada. Tenta de novo. Ah, não dei nada. Deu uma resposta meio torta. Vai pra outra. Joga uma contra a outra. Joga uma como prova da outra. Tenta argumentar. Investiga quem está na mesma situação. E joga de argumento. Ah, a pessoa X aconteceu tal coisa. Aí você joga de argumento. Tenta comprovar isso com documento. Comprovar isso com fatos. Ou pede pra outras instâncias superiores pra investigar isso. Porque tá nebuloso. E tem um macetinho. Toda vez que um poder te constrange e te agride e te humilha e te desumaniza, você precisa de uma ajuda, de um auxílio. Porque você é fraco nesse poder e se você é fraco você não tem autoridade ou possibilidade de se defender. Então você vai buscar outros poderes. Qualquer um que tiver. Políticos, pessoas com voz na sociedade, a mídia, Ministério Público, advogado, sindicato, não interessa diretores, diretora de ensino, no caso de professores. Departamentos Y, X, H, recursos humanos, recursos jurídicos. Em certo sentido até jogar se possível e você tiver capacidade disso. Denúncias online, no Facebook. Você sendo o próprio agente da denúncia. Se colocando honestamente com a situação e falando o que aconteceu. E exigindo uma resposta digna, uma resposta humana. Um tratamento não privilegiado, mas um tratamento adequado e justo segundo as circunstâncias e o contexto. Se a circunstância e o contexto exigir a argumentação e permitir a argumentação, a argumentação estiver encaixando dentro do cenário, vai sem medo. Se um poder é intransigente, somente outro poder consegue constrangê-lo e de algum modo abrir o diálogo. Você precisa de ajuda. Sozinho você não dá conta. Se você tem várias pessoas na mesma situação, todo mundo tem que ter o mesmo fluxo. Joga um monte de burocracia, um monte de papel. Junta todo mundo no mesmo lugar e joga. Mesmo que todo mundo perca, todo mundo perde de cabeça erguida. Não se sinta depressivo, não se sinta com baixa atestima, não se isole, não se culpe. Vai no que puder ser feito. Vai no automático, não vá com intenção de vitória. Vá com a intenção de justiça. Justiça que você sabe que já está na derrota. Você já perdeu. Não tem mais o que fazer. Já está derrotado. Mas é uma derrota onde todos estão derrotados. Quando todos estão derrotados, você pode ter uma vitória. Porque é peso mesmo. É questão de argumento. Argumento da maioria. Democracia é o argumento da maioria. Se todo mundo vai na mesma direção, aqueles que têm que proteger a burocracia ou proteger a regra ou a norma, às vezes tem que dialogar. Às vezes tem que voltar dois passos atrás. Às vezes tem que de algum modo reformular ou refazer a sua burocracia, refazer a sua normatividade. E atender a demanda. Isso é democracia. Democracia é assim. Atende a demanda através da pressão. Democracia é você usar o poder do indivíduo junto a outros indivíduos com uma corda e essa corda é torcer e forçar um diálogo. Forçar mesmo, porque não vai ter diálogo individual. Você tem que forçar o diálogo. Então essa é coach, tá? Essa é coach. É a perseverança da não desistência. É saber perder e continuar olhando em frente, olhando um cara no destino. Saber perder e ao mesmo tempo manter a estabilidade emocional, psicológica, continuar jogando o jogo. Você não tem que ter esperança. Você tem que ir na falta completa, no ceticismo completo. Vai lá, vai na fé. Literalmente na fé. Joga o recurso, remete recurso, argumenta, remete fato, joga print, comprova, busca ajuda em todos os departamentos possíveis, busca ajuda de todas as pessoas que podem te ajudar sem cometer crimes. Sem coação, sem constrangimento, assim, no sentido de... Tudo no trâmite adequado dos recursos. Tudo no trâmite adequado do questionamento. Da obtenção de argumento, tá? Não no sentido de, sei lá, uma instituição que ameace, que gere medo à vida, à segurança, entre outras coisas. Nada no âmbito particular. É no âmbito institucional. Tá? Você não constrange uma ameaça no âmbito de criminal. Você não comete um crime devido a uma injustiça. Você pressiona até onde der, num sentido legalista, tá? Onde você puder remeter recurso, onde você puder espernear, você esperneia. Mas sempre com a índole, a cabeça plena, sem saber a nota derrota. Você já perdeu. Você tem que fazer porque tem que fazer. É como se você estivesse no mecânico ali. Ah, mecanicamente falando, né? Se você estiver agindo mecanicamente. Ah, beleza, eu preciso pôr aqui, lavar essa colher pra ir lavar esse prato pra comer. É isso, mecânico. Eu vou lá e remeto recurso. E remeto aqui, remeto ali. E todo mundo fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento, vai criando uma demanda justificada. Vai criando um cenário de amparo e de demanda... Como posso dizer? Justa mesmo. Porque todo mundo está na mesma situação. Às vezes o que... Se todo mundo cometeu o mesmo erro, não ao mesmo tempo. Mesmo que for um erro assim, que todo mundo foi bem avisado e tals. Ainda quando você tem ali um sistema onde já te avisa, tal e tal e tal. E todo mundo comete esse erro. Ainda assim, se toda uma massa muito grande cometeu o erro, você ainda tem a possibilidade de argumentar e debater. Bom, olha, o sistema é tal, é X. Ele avisava, ele estava perfeito, mas todo mundo errou. Ou uma grande maioria errou. Ou você olha com a humanidade e fala, bom, é verdade. Muitos erros cometidos aqui e erros que não são justificáveis. Mas como é uma massa muito grande de pessoas que cometeram esse erro, vamos revisar. Vamos permitir o recurso, vamos permitir o diálogo. Vamos reabrir, refazer do zero agora com novamente uma nova opção. Aí nessa segunda opção, se as pessoas cometeram o mesmo erro e fizeram a mesma opção da primeira, aí você já lava as mãos. Ah, cara, peraí, todo mundo erra. Na segunda que eu dou a segunda chance, você erra de novo? Não dá, né? Agora na segunda, provavelmente todo mundo informado, todo mundo mais consciente vai lá e vai acertar, né? Então essa benevolência é necessária. E todo departamento que é desumano e burocrata e é puramente numérico e te destrói, como fazem comigo, como fazem com todo mundo, como fazem com a categoria dos professores, deve ser de algum modo enfrentado. Enfrentado adequadamente, mas enfrentado, tá? Então essa é coach mesmo, cara. Vai no máximo que der, tanto que se tiver recurso, logicamente que não é legal investir dinheiro e tal, ter mais prejuízo ainda e fazer uma autodestruição, né? Você não vai dar a sua vida, apesar de é possível também. Tipo assim, tem uma coisa muito trágica que pode ser feita, que é, já que você tá se sentindo injustiçado, você coloca a sua vida em risco. Que é a única coisa que você tem. Você não ameaça ninguém, você ameaça a si mesmo. É absurdo, é limite do desespero. Limite do desespero é quando você fala, ó, vou fazer uma grave de fome, junta uma mídia aí e tal, ou algo do gênero, faz um estardalhaço, e joga, porque eu quero debate, eu quero diálogo, eu quero respeito. Você exige que olhem pra você e que ouçam você, que prestem atenção em você e que olhem nos seus olhos. É um autossacrifício. Isso é raríssimo. E é o último recurso, o último recurso mesmo. Quando você tá desesperado ao extremo, você entra nessa vibe de autodestruição. E autodestruição com... com intenção. Tá? Não é blefe. Não é blefe, não. Aí você vai e fala, beleza, Não aceito a derrota e se a minha derrota é inevitável, eu caio... Eu caio de vez. Eu perco tudo. Eu faço uma aposta ao win. Isso eu não aconselho. Mas se você se vê numa situação onde de fato a injustiça é real, e não foi erro seu de fato, você consegue estar plenamente consciente de que fez tudo o que podia, estava assertivo ao extremo, e que você tá totalmente... de algum modo absolvido, aí eu aconselho. Aí eu até permito. Aí eu falo que, beleza, já que você tá completamente com a razão, esse tipo de dobradura, né, de dobradura literalmente, que coloca a sua honra em risco, honra mesmo, né, por honra de verdade. Aí é tipo samurai. Aí o negócio é... bem mais embaixo, tá? Mas se não chegar num extremo cenário desse, você busca ajuda. Aliás, é melhor buscar ajuda. Buscar ajuda de parentes, de pessoas que têm algum tipo de... 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 de voz, né? Não necessariamente, como eu disse, não constrangimento. Uma pressão adequada e pertinente, segundo os trâmites adequados e pertinentes, tá? Mas a mídia faz essa parte. A mídia é funcional, assim. A mídia faz o quê? Faz a denúncia. E a mídia faz o poder estar constrangido. E a mídia faz com que aquilo que estava acontecendo que era injusto, esteja ao olho... ao olhar de todos. E uma das coisas que um indivíduo, ou uma corporação, ou um setor mais odeia, é perder a credibilidade. É ser de algum modo constrangido e perder a sua aura de... de competência, a sua confiança. É coisa de ego mesmo, tá? É um pouco jogar sujo, em certo sentido. Mas uma vez que você tem um poder e esse poder se vê na defensiva pra manter um teatrinho, pra manter uma postura de ah, não, peraí, eu sou uma boa pessoa pra ir pelo moralmente correto, pra ir pelo justo, que ele não estava indo antes, isso é vitória, tá? Só que pra isso você precisa de ajuda. Aí você precisa entrar em contato com pessoas da mídia, ou jornalistas, ou quem faça a denúncia, e precisa explodir isso na mídia mesmo. Aí as coisas podem, talvez, ter movimento. Às vezes não acontece nada. Às vezes você simplesmente atira na água, mesmo com constrangimento, você engole seco e perde. Parte. Mesmo assim, você precisa manter a tentativa. E é isso. Essa é a dica de coach da vida. De coach de hoje. Coach, sei lá o quê. É... Primeira vez que faço isso, talvez. É... Mantenha sempre a noção de derrota, eu já tenho. É... No sentido jurídico, tá? Não no sentido relacionamento. Relações pessoais, micro, você dá, aprende a perder e sai, se afasta. Perdeu, perdeu, faz parte, não vai ficar pressionando até você tentar forçar um resultado. Aí não é legal. Você acaba destruindo a pessoa, destruindo a si mesmo e tal, e faz um... Um escarcel. Tem que saber perder, entendeu? saber quando não dá pra manter não tem como manter o seu desejo efetivado e tá na zona ali onde você vira um incômodo, vira um inimigo e tá errado. Mas é um momento onde você está, nesse caso, dissolvido e talvez validado com a razão e, no caso, prejudicado no sentido não de interesse individual, mas no sentido de respeito pela sua humanidade, pela sua identidade como... é... civil mesmo, como entidade humana, como entidade que deve ter todos os direitos concedidos, ter todos os trâmites de procedimento adequadamente processados e considerados pra ter justiça no resultado. Por exemplo, você pode ter todos os documentos e todo e, mesmo assim, bater o recurso e o documento tá inadequado e você não ter a credibilidade pra ter a resposta. E, novamente, você vai pro indeferido, você não vai conseguir o resultado, você tentou e fracassou, mas aí você... Beleza, tentei, tava ali com os documentos não tava no mérito, né, o mérito da questão não era o seu mérito, você tava como derrotado, é... nesse sentido, você aceita a derrota, tá? Porque não tava no mérito, você tava tentando dobrar uma coisa onde você estava equivocado. Mas a tentativa não é crime, continua tentando mesmo assim, tá? Mesmo que você não consiga o resultado, tente. Burocracia, documento, papel, não tenha medo, vai lá. Enquanto você tiver tempo, enquanto você tiver sanidade, enquanto você tiver a opção disso, faz. Quando não tiver, aí você assume a derrota, aí coloca-se na sua posição e aguenta o que tem que aguentar. O que eu tenho que fazer. Mas sempre faça tudo que puder, se debata até onde for possível, de maneira justa, né? Quando você tá no mérito, melhor ainda. Eu percebo que eu tô no mérito no caso, então por causa da dissolução do cenário, eu tô no mérito. No caso, letra fria da lei, eu tô equivocado, mas no caso do contexto, eu tô justificado. Então, aí vale a pena, mesmo que eu não ganhe nada, mesmo que eu já tenha perdido, já tô na derrota, mesmo desde o começo, vale a pena ter um tipo de implementação de recurso, qualquer tipo de debate, qualquer tipo de tentativa. Tá? No meu caso, vale. Me espernear, vale. No meu caso, vale. Mas, mesmo assim, como eu disse, ainda assim, é um pouco dissolvido e ainda tinha argumento, mesmo que eu fosse num caso ideal de temperatura e pressão, deveria ser um caso perfeito, ou pelo menos, não, é, mal feito de temperatura e pressão. Tava mal feito. Mas tava mal feito e pior que mal feito. Tava mal feito e ainda caótico. Caótico ao ponto de tá invalidado todo o procedimento e não ter mais nenhum tipo de... o resultado tá tudo comprometido. já está completamente comprometido, totalmente injusto, totalmente torto, totalmente absurdo e não tem mais como consertar. Você para, começa de novo, reseta tudo e faz do certo. Esse seria o certo. Assume o erro, engole o orgulho, você é uma instituição que fracassou e que vai, nesse caso, retomar a sua credibilidade fazendo de novo. Esse é o certo. Eu faço isso com o aluno. Ah, errei tua nota? Peraí, vou lá ver o trabalho, tá no mérito, vou mudar. Se eu puder mudar, se eu não puder, a coordenação muda ou na próxima vez, no quinto conceito, eu conserto, que é o conceito final. Mas injusto não vai ser. Vai ganhar nota mais, vai ter algum ganho posterior. Isso é o mínimo. O mínimo quando você tá no poder ou quando você tá na hierarquia acima, lidando com seres humanos, não com objetos descartáveis, números aleatórios, palavras aleatórias, você tá lidando com pessoas. Tá? Então, pessoas são igual você. Todo mundo merece ser um ser humano. Você merece ser humano, eu mereço ser humano, o cara que me analisou merece ser um ser humano, mas, na prática, na burocracia, não. Na burocracia, não tem essa de humanidade, é a letra fria, e é o carimbo do indeferimento brutal e sanguinário, e a dor, você aceita a dor. Mas, se você ver, como eu disse lá no começo, que tem possibilidade de pleitear, que é uma coisa válida de ser colocada em pauta, coloque. Tá? E mesmo se for um pouco inválida, mesmo assim, tente, porque, às vezes, tentar, tem aquela margem de humanidade no outro que percebe que merece empatia, merece solidariedade, merece acolhimento, e acolhe aqueles que erram. Todo mundo erra. Todo mundo erra. E acolher aquele que erra é necessário. Ah, mas se acolher um, tem que acolher todos? Sim. E é por isso que eu tô falando. Deveria acolher todos. De fato, deveria ter recurso pra trâmites posteriores ao erro. Pro erro ser, de algum modo, argumentado, e não o erro ser obliterado. Ah, o erro já era. Tchau, vai, perdeu. Não. Esse é o ponto. A regra deveria ser humana. E se pra ela ser humana, ela deveria dar a segunda chance junto do processo. E ela já não dá. Ela já é completamente apodrecida já na sua intenção. Tá? A regra é tosca, a regra é desumana, a regra é mal feita, a regra é terrível. Se eu fosse o gerente, se eu fosse o poder da vez, eu daria essa minha visão e teria o procedimento do jeito que eu estou narrando aqui. Tá? Com a argumentação e os recursos posteriores também. E com o planejamento junto, encurtindo isso já. Planejando isso junto do planejamento. Isso é o mais humano possível. Tá? E aí, claro, com todo o esvaziamento dos recursos e das apelações, o resultado final que seria o resultado justo. E aí você abraça o resultado. Tá? Que é desse caso definitivo. Mas pessoas gratas pela presença, desculpa a coisa, espero ter sido uma prosa útil pra alguém. Né? No meu caso, eu tô pleiteando ainda, mas acho que eu vou dar em nada. Eu tô lascado, já perdi. Mas a minha mentalidade de derrota é tudo bem. Perdi, mas perdi olhando pra frente. Não abaixei a cabeça, tentei, fiz o que pude, entendo. Dói, mas não dá pra me isolar, me jogar num cantinho, ficar melancólico e... e... e tal. Não, não. Tem que tentar e tentar e tentar até onde der. Sem cometer nenhum equívoco, nenhuma coisa agressiva. Onde for permitido, eu vou. É isso, galera. Esse é o meu coach do dia. Até a próxima aí. Falou-se.